E no vídeo de hoje você vai ver Vazou o possível novo membro contratado da Lounge Logo em seguida, PlayHard respondeu e falou tudo sobre esse possível novo contratado membro da Lounge E o Godwins responde perguntas em sua live e faz desabafo Pesado Já o Elgato fala que pretende voltar no futuro a jogar o competitivo Veja aí o que ele diz E o Pajafak, rapaziada, será que tá de time novo, de cara nova? Acompanhe Já o Pajafak, galera, respondeu Será que ele vai continuar ou se vai alterar os membros da equipe X? E é isso aí, top! O vídeo tá insano de verdade Deixa o like, se inscreve, compartilha demais Vamos começar Meta aí é 20k de likes, conto com você Bora lá! Se você aí já tentou jogar Free Fire no seu computador Mas seu computador não tem requisitos suficientes pra rodar Cara, esse emulador aqui é perfeito Para quem tem um PC fraco E assim que você entrar no jogo, você pode acessar as configurações do emulador Clicando nessa emmenagem aqui E corrigir algumas configurações caso você tenha interesse Mas não é preciso a primeiro momento Basta você agora focar em instalar o jogo No nosso caso é o Free Fire E clicando aqui na LD Store você já vai entrar na loja Como se fosse a Play Store dentro do próprio emulador Isso é demais E uma vez encontrado o jogo, basta você clicar em instalar E depois colocar a sua conta do Google E depois de entrar no próprio jogo O rapaziada ainda vem pré-configurado Então é só você fazer os seus ajustes E aí pro abraço pra jogar aquele Free Firezinho E matar os bots safados Se aí de assim rapaziada você quiser configurar o seu HD E a sua sensibilidade do jogo Basta clicar na tecla Ctrl E vai aparecer o mouse E você vai clicar aqui na setinha E contornar aqui a sua sensibilidade Conforme você bem entender Depende da sua própria configuração E a parte principal é você fazer o mapeamento do seu HD Para acionar a tecla F12 Você vai ver aqui que você tem dois HD Já pré-definido aqui Que é esse E esse é todo mapeamento já pré-configurado No Ctrl vai aparecer o mouse E você clica aqui nessa tecla E a partir daqui você vai poder estar configurado tudo Então é super tranquilo, mano Você pode colocar aqui o T pelo R para recarregar Você pode estar inserindo aqui e arrastando também Super simples Depois clica em guardar E pronto, agora está configurado Agora acessa o primeiro link na descrição E já baixa a ILD Play Melhor emulador para PC fraco Já o Bach fala sobre a evolução do cenário emulador no Free Fire Mas a questão do cenário emulador Acho que deu uma evoluída braba Agora ainda Ainda mais, mano A NFB virou oficial, né, gato? Só emulador, via Mas vai ser só emulador? Não, não Mas é quase tudo emulador, né, não? É, quase tudo que a galera prefere, mano Mas virou oficial agora Oficial da galera, né? Falando que vai sair o portagem, tá ligado, tudo Igual a NBFF Isso pra gente é algo Bom demais, né, mano? Primeiro o... A primeira é de emulador que tem nível Porque não tem apoio muito, né, mano? Não é Acho que vai ficar top, mano Muita gente também falando que vai investir emulador Bogo de rodo, etc Já a equipe da BOP fez parceria com a Brasília Effect E vai estar sim jogando a Série B da NBFF Não é Direstível, gato Tu achou que vale... É... Foi uma ideia boa, uma ideia ruim Uau, mano Eu gostei Mas sei lá Os itens é meio bosta, né? Mas vem vem lançando Essa 4G Ah, é? Aham Eu não sabia, não Eu achei que só vem com as gel lá Por exemplo O Liga das Estrelas A gente pegou 4G Mano Dois partidas Que a gente tava fudido de um vídeo Por exemplo Salvou Eu acho que tipo assim, mano Eu só acho que demora muito É bom, né? Existe o mais safe, tá ligado? Existe o mais safe rapidinho, mano O mapa já tá pequenininho Ele vai do lado pro outro, sabe? Agora eu preciso saber de você, troca Você gostou do dirigível no Free Fire ou não? Já comenta aí agora mesmo E um membro da FIA ZDRK Convida o jogador Freitas a participar da equipe Cloud9GG Uma possível organização gringa que pode estar contratando a FIA Bem, a gente já mencionou também a TSM E aí resta saber Qual será a organização gringa que vai chegar na FIA? Imagens retiradas do Twitter da organização FlySport Já menciona ali novidades em breve E hoje eu apresento pra vocês, rapaziada, pro Elion League Uma coisa a ressaltar nesse campeonato Que ele acontece toda quinta-feira no mesmo horário É inscrição de apenas R$ 20 E ele é um formato de campeonato diferente É o formato mais rápido, tá bom? Começou o campeonato e acaba no mesmo dia Ou seja, você ganha experiência e também o dinheiro na mesma hora Caso você ganha o campeonato Então, rapaziada, eu vou estar deixando aqui o link na descrição Pra você se inscrever, tá bom? Recomendo demais o campeonato da pro Elion League Vai estar o link na descrição Todas as informações do campeonato estão aqui na descrição também da postagem, beleza? Salve família, bom dia pra todo mundo Tropa, faz um bom tempo aí que eu não faço divulgação, tá? Na verdade, até que eu não podia, que tinha alguns conflitos Mas agora eu tô livre E vou voltar com a divulgação A empresa que quiser aí Tá fazendo alguma parceria Entre em contato aí no meu e-mail Vou estar verificando tudo lá agora E é nóis Você ia falar sobre a peneira Ah, sobre a peneira Sobre a peneira, tudo, galera É o seguinte, tem algumas pessoas que não conseguiam unir no dia do jogo Entendeu? O primeiro jogo Eu sabia que isso ia acontecer Normal, você não lê o e-mail Não vê o e-mail A gente fica atento no e-mail, galera, entendeu? Mas vai ter... A gente fica atento no e-mail, mano Fica atento no e-mail Só isso, galera Fica atento no e-mail Engraçado, as moleques aqui do time Fala, né? Pô, tamo Tio, nós não acho que não sai lá daquele time, não Não sei o que Eu falei, mano Tu deu uma proposta, pivete Todo mundo aqui quer um futuro melhor Mas nada, né? A mesma coisa que eu na época da Bricota Tu falava, não vou sair, não vou Não vou, não vou Não adianta, não vou Chegou a hora, mano Que não é questão de ninguém Mano, é questão da sua vida, viado Do seu futuro Exatamente, mano Você precisa construir suas coisas Minha voz tá normal, né, gato? Tá, tô de boa Agora o jogo tá uma desgraça E quando é que vai retornar, rapaziada, a LBFF? Bem, o coach aí, K9, falou que não tem nada anunciado até o momento E o fixo disse que talvez em junho Ou seja, é uma incerteza ainda Ninguém sabe de fato É assim mesmo, esquece Quando a princesa desce do castelo pra trocar tiro Não aguenta, não aguenta E quem tiver lá embaixo de Brasília Pode subir também É oito kills de começo A tropa não tá pra brincadeira, não Ou troca carro Ou fica sem treinar Tamo junto, é nóis Até o próximo treino Quer ficar farpando em live aí? Esquece Que não resolve na bala Vem de novo Até o próximo treino, é nóis Já o membro da BD O trem bebê falou Os caras não podem morrer Que fica dizendo que tá telando Então pra que faz live em Xtreme? Controla o seu público aí Assuma quando perde a trocação E para de chorar E aí tropa Pra quem vocês acham Que esses membros aí da Black Dragon Soltaram essas fatos? Se você acompanha o canal Acredito que você já sabe Ou pelo menos tem uma ideia Já comenta aí embaixo Eita Tu gosta da jogabilidade do pai É impecável Salve o Júlio César Então papai Centose e Marble É a nossa caos Esquece Quiser trocar tiro com nós Só brota lá Tem vários times chatos Tá ligado? Mas o que o menos Gosta de trocar é Vivo Kades Os caras são bravos Serem horóis Mas cria é brava Valeu tropinha Tão um pouco sumido aí Tá ligado? Treinando direto Previsão Treino tá fluindo direto Tá ligado tropa? Em breve eu volto aí Com novidades pra vocês Tamo junto Raposo Deixa eu ver se acerta o lance Não joga mais não Joga mais não Zenaque Fala de gastar Zenaque Zenaque já gastou Duas munições de lança Mano Pô Tentar finalizar Faz isso não Cara Faz isso não Mano Meu Deus Então mano Aparentemente sim Posso botar até antes Mas aí depende dele né Mas Tomara que 21 2021 aí Vamos tá com firme e forte Naqueles pique E já o irmão do level up Posta foto Quando ele tinha 13 14 anos Olha aí E o Vanquilla É o mais novo Recém-contratado Da Los Grandes Como vencedor Da peneira Dos streamers E teve um 4x4 aí Rapaziada Mobile vs Emulejo Rapaziada Presta atenção no time Apelando que os caras Montaram desse Mobile Você queria ver Ou não Uma organização Com esse time Veja aí Dropa Dropa Nós vamos amassar Porque nós é um leão Uma maçã É um leão É um leão É um leão Eita Só 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 emulejo Mano Ave Maria Só emulejo Mano Moleque É Mobile Contra emulejo Rapaziada Tá decretado Já era Vamos lá Let's go Com a mão Galera Pode estar Lembrando que Quando bater Dois rounds Você jogou Aí tropa Eu vou avançar Um aqui E antes da partida Acabar Rapaziada Já responde aí Quem foi que ganhou Mobile Ou emulador E aí Tem que casar aqui Tem que ir Tomou cá Acabou Comi 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 Tem que melhor Já Tô Comi na colinheta Não tem pra não correr Éell Boa! Eeeem, moleque, meu chupo! Gosta aí, votei, clipador! Quero que o clipie aí, clipador, porque na bagação os emo rates são mais caros! E tem os mais bravos, viu? Boa, tropa! É o team Ronald Tox e LZZ, tá? Aí, tropa! É a maçã, parceiro! LZZ, Ronald LTIN, pra você! Moreira pra fôr umas kills, mas tá suave, galera! Não dá nada, não! Tá fôrchil, mano! E lá, então! Eita! Bora! Que, o Altin tá em live! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Opa! Ih, rapaz! Opa! Agora ferrou, tropa! Agora deu, os caras... Aqui atrás, ó! Aqui, ó! Outro aqui de 12! Nossa, onde tá? Aita, pô! Tá pra lá, pedeu! Tá pra lá? Oxi! Eu ouvi as armas trocando! Boa, pô! É isso! Não, não! Não, não! Não, não! Pode falar o que quiser, irmão! É VAPO! Eita! Os mobiles! Amassou nos emulations! Pega, pô! E todo mundo fala que o mobile não troca com os caras da NFA, mas, mano, os caras são muito bons, só que mas tá jogando direitinho, tá bom? Certo, certinho, pô! Tomou dois de 100K1 já, não foi? Falaram que você tá parecendo emulador... Oh! E antes de mais nada, tropa, isso aí foi tudo na brincadeira, tá bom? Só esclarecendo isso aí tudo pra vocês. Apesar que a gente não pode tirar o mérito aí dos mobiles. Tá nervoso, ó, mano. Tá nervoso, não acredito, não. Ai, tio, vou chorar. Amanhã vai sair no radioativo. FSK, LZZ, não acredito, não. Eu tava jogando a Liga das Estrelas aqui, Série C, mano. Sério? Parei agora, tava mesmo. Não sei se você não tá em live, não, né? Eu tô mesmo. Tô sim, viu, Bruno? Tô no Youtube, mano? Eu tô no Youtube! Tô no Youtube! Ai! Meu Deus do céu! É pegadinha, cara! É pegadinha! É pegadinha, cara! Ai meu Deus do céu, do nada dessa crise de riso Ih, olha que eu só tava testando eles, o cara só manda encerrar agora Ele tava brincando, era só pra ganhar a reação de vocês, tá doido? Eu já saí que tava assistindo E o jogador Madonza, rapaziada da Red Canis, apagou fotos, alterou a bio e logo em seguida postou uma foto aí no avião Vamos aguardar aí pra mais novidades E o reputamento, rapaziada da Paraguilda Brutality God, está tudo aí contido na imagem, as discussões estão abertas E não vou também adiantar todas as modalidades que a gente vai entrar Mas eu posso garantir, tô vendo aqui, engraçado, ver na live aí, né? A galerinha do Free Fire aí, enlouquecida aí, postando Free Fire Posso garantir pra essa galera que vamos sim ter um time de Free Fire Podem enlouquecer, mas Carrinos, a gente vai ter sim o time de Free Fire Mas as outras modalidades eu vou deixar pro Carlos e pro Álvaro falarem Porque eles vão falar com mais propriedade que eu aí Mas é... então é basicamente isso Inclusive tropas já tem até o perfil oficial E também eles tão fazendo aí uma espécie de torneio Uma coisa também curiosa é que a God Elite já comentou ali, ó Eita, bem-vindo E o Bac falou, será que ele vai manter ou vai fazer alterações na equipe X? Ih, 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 ih E o timão de emulador vai alterar aí ou vai ficar o mesmo? Tô vendo ainda, mano Queria... a gente vai manter até o final do meio, né, mano? O time, tá ligado? Porque tem muito campo ainda com premiação alta Que, querendo ou não, pro moleque também vale a pena ganhar e tal Então eu já manter Mas virar um mês aí, tiquem, sabe? Então é vontade de jogar camp de novo, tá ligado? Só que, tipo assim Uma coisa no camp que me desalima muito é o tempo, tipo assim Consome muito do seu tempo, tá ligado? E estressa muito, é muito estressante pra mim E como a gente trabalha com humor, tá ligado? Ficar estressado não é um bagulho assim bom, mano A hora do campeonato é mais essa, né, mano? Então, e isso mexe muito com o meu humor E tem aquela história Cê ganha, cê é um deus Cê pede, cê é um lixo Isso aí, mano Isso aí eu nem falo mais nada Já acostumei com essa porra, né? Não adianta nada ganhar Ganhar ou perder a minha... Pô, mas eu lembro, mano Eu tenho uma jogada legal de lança, mano Tem uns lança foda que eu taquei Aí seria maneiro tu voltar a jogar, tipo, um wins in life, tá ligado? Pegamos, tipo, o eagle, rachos, bota mais um, tá ligado? E joga, tipo, acho que é física pequena, tá ligado, gato? Tô ligado Eu acho que eu vou... Tipo assim, mano Agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando muito pra mim, assim Tipo, financeiramente falando, tá ligado? Tipo, eu tô conseguindo fazer dinheiro sem ser comigo só, tá ligado? Porque, vai, há seis meses atrás Se eu falisse, tipo assim, falia tudo, entendeu? Hoje, se eu fali como streamer Eu continuo ganhando dinheiro, entendeu? Porque eu consegui fazer o meu dinheiro render Sem depender de mim, entendeu? Então, sei lá, se eu quiser parar, sumir do mapa A empresa continua andando Então, tipo assim, agora é a hora que eu posso, sei lá, mano Daqui a um tempo, se eu... Eu tô montando um formato de campeonato, tá ligado? Se esse formato de campeonato virar E eu conseguir fazer dinheiro com ele Aí eu vou voltar a jogar o competitivo Aí eu vou gravar vídeo, vídeo diário E treinar competitivo E aí eu vou parar com live, tá ligado? Tu não vai voltar com vídeo todo dia, não? Vou, mas só se o meu camp virar, entendeu? Se o meu camp virar E a empresa que eu tô tentando vender Comprar o camp Eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganhei streamando hoje, entendeu? Mas fazendo só seis horas de... Só seis dias de camp e vinte e cinco horas só Sacou? Óbvio E a premiação é round pra cá Quarenta K total ou quarenta K primeiro? Só pro primeiro É, muito dinheiro Como é 4x4, tipo assim O segundo não vai ganhar Tipo assim, pra gente que joga, tá ligado? Aham É a premiação a mais, tá ligado? E é uma coisa mensal, imagina Todo mês Sim Querendo ou não, a NFA hoje em dia é o campeonato que tem, tá ligado? Mas querendo ou não, a premiação é baixa, se não me engano é 10k A ideia só com a mídia, né? Aham E aí Topa, você queria ver o gato voltando ao competitivo? Já comenta aí Marquei Marquei meio Marquei meio Marquei meio Marquei meio Marquei meio Fechou lá? Tá com uma sorte hoje Mano, cês lembram que teve uma partida hoje e eu não lembro que tânico foi que é o jogo Porque a rota passou muito longe e a safe mais longe Sim Tô com o Noda Tô com o Noda Tô com o Noda Que merda E após o Phoenix deixar vazar o membro possível? E após o Phoenix deixar vazar o possível novo contratado da Loud O Kleyhard também respondeu isso em live logo em seguida Olha a clipada Olha lá Noda, 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 Noda Vamos rodar, vamos rodar Rapaziada, o Vini falou que tava rolando treino com o Noda O Vini falou que tava rolando treino com o Noda Que é um jogador que, mano, há muito tempo tão falando que ele tá treinando com a Loud Isso daí não é novidade, mano Pegaram o ID do cara e tinha um cara adicionado e viram que ele tava Que ele tava treinando com a Loud Ô, cês tão fazendo o que agora, hein? Eita, mano, tá saindo a voz de quem tá na rádio comigo aqui Peraí E aí o seguinte Eita, mano E muita gente, muito jogador, mano, muito jogador já fez teste e já treinou com a Loud, mano Já fez teste e já treinou Antes do primeiro split da LBFF Durante, depois Pra anunciar as reservas, mano E, velho Teve gente que já treinou e nunca foi anunciado, mano Tá ligado? Que não entrou na Loud, mano Que treinou e não foi anunciado Que foi na casa, treinou na casa e não foi anunciado, mano Que fez entrevista com o psicólogo Fez entrevista com o nosso manager E treinou com o time e não foi anunciado, tá ligado? Vários, tá ligado? Então Poucas ideias pra esse vazamento aí, mano Quando tá no canal lá e é anunciado Beleza, vazou, Loud, mas, mano Não quer dizer nada Não quer dizer nada Treino é treino, mano O jogo é... Literalmente Treino é treino, o jogo é jogo Tá ligado? Senão como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber quem que é ruim e quem que é bom, tá ligado? Sendo que não entrosa no time Eu posso falar Ah, mano Eu quero Quem que ganhou Sei lá, mano Eu quero Japa BKR Eu quero Mano Sei lá Moreira Tipo assim Beleza, eu quero, tá ligado? Só que não tem como saber se o cara vai entrosar e vai preencher o lugar dele no time Se ele não treinar muito com os meninos Não tem como saber Então É isso É isso que é a parada Então Mano, tem gente que treina com o squad dos pro players E eu nem sei quem que é, mano Eu nem sei quem que é os caras Porque não sou eu que decido isso É o psicólogo O manager O coach O analista Essa galera decide quem que vai treinar, tá ligado? Então E tem exemplo de gente que tá falando aí Que já Que vai ser anunciado na Laude Que vazou o ID Treinando junto com os meninos Que não vai ser anunciado, mano Que não vai ser anunciado Pode, mano Vocês vão Aí depois vocês vão entender que isso é verdade Porque tão vazando um monte de canal de clipe o ID da galera, tá ligado? Que tá treinando junto com os meninos da Laude Mas depois não vai ser anunciado, mano Vai passar seis meses Vai falar Tá treinando seis meses escondido, pô Vocês vão perceber que não vai ser anunciado, mano Por isso que Que não é bem assim que funciona Eu vou entrar lá no No servidor de teste Pra ver Pra ver como é que é Essa nova cidade Que idade Deixa eu conectar aqui God vai voltar pro emulete on Entrar na God Elite E os times vão entender nada Não sei nada, Xero Eu falei que não vai ter que Eu falei que não sei quem vai sair de nada Não sei de nada Talvez não tem que fazer outra, né Sabe como é o mundo, né, galera Nunca tá bom, nada Relaxa, Jean Relaxa, Jean Mano, vocês não tem nem ideia, não Galera O mundo é uma caixinha de surpresa, velho O mundo é uma caixinha de surpresa Galera, eu aprendi uma coisa Mano, é assim, a vida Deus só te dá aquilo que você consegue carregar Entendeu? Quiser, tenta fazer um teste Vamos ver o Breno Galera, quem acha que o Breno deve merecer o teste do Breno aí Fala aí, galera O Breno Ele falou que quer ver um teste aí O teste ele não quer Não testa aí, mostrar as habilidades dele aí Mas o que acontece, Breno? É o seguinte Você faz o teste com nós hoje Amanhã você ganha o hype e dá tchau, mano Sai sem dar tchau, mano Esse que é o meu medo da Ghost Indie, entendeu? Deus fala assim, galera Faça por ti que eu te ajudarei, entendeu? Ui, quase Ficou um capa ainda O que adianta é ser raiz e soltar nas horas boas? Quando tava no hype, todo mundo assistia Aika dito nas horas que tava batendo 100 pessoas na live Se tu quer uma oportunidade, tem que fazer por merecer-se Valeu, obrigado pelas palavras, Robito Isso é verdade mesmo, galera Quem não, isso é verdade mesmo Fost Galera Galera, eu não vou falar nada ainda por enquanto Eu vou permanecer em silêncio Mas vocês vão saber logo logo das algumas novidades que tá acontecendo aí, galera Novidades que não fui eu que quis Entendeu? Fiz o que eu pude Entendeu? Vocês vão saber logo logo isso aí Mas deixa eu passar Não, Marcos Oh, Marcos Isso aí, Marcos É eu que escolho O que faço ou não, entendeu? Eu sei o que posso falar e o que não, entendeu? É É que deixa acontecer, galera Deixa acontecer, entendeu? Deixa acontecer Já ouviu que ele tá? Quer conhecer alguém? Dê poder pra ela, entendeu? Só fazer isso aí, galera E aí, tropa O que é que vocês acham sobre isso? De quem será que o God está falando? Se você sabe, comenta aí E o tuzinho, tropa Que comentou na publicação do Chris Na explicação que a gente falou ontem Tu é brabo, mano Joga muito Não acusamos você de hack Só achamos estranho Mais aulas Jogou muito É agora, tropa Vou, vou, vou Vou lutar aqui, ó Menino é bom, hein? Tropa Fala outra coisa pra vocês Se é só eu Que vejo isso Mas E esse reacto, rapaziada, completo Está na descrição aí do vídeo No meu canal secundário, beleza? Vou tá mandando o link aí na descrição Só você ir lá assistir E infelizmente a pior parte do vídeo chegou O fim Mas não fica assim não, rapaziada Que amanhã, por volta do meio-dia Meio-dia e meia A gente tá aqui de novo E eu sei que você tá esperando a hashtag de hoje Pois ela é Elefante Comenta aí, todo mundo Os vídeos recomendados estão aí, doidão Só aí E eu sei que você tá vendo